Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista, neste momento para fazer a análise da Alpargatas, dona da Havaianas, com investimento relevante na ROTIS, comentado a fundo na análise do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como colocado no segundo trimestre de 2024, trimestre passado, nos vemos em novo momento, a operação após a parte desconfortável da reestruturação explicada na análise passada, todo esse processo de passagem dessa fase, agora é basicamente só acompanhar a melhoria contínua, como a gente vê nesse trimestre, como dito, no aquecimento do terceiro trimestre de 2024, expectativa de continuidade da melhoria contínua, continuidade da melhoria contínua foi ótima, e a gente esperava também ali, eu esperava, já dito no aquecimento, a possibilidade de voltar a ser caixa líquida, e a gente teve ela voltando a ser caixa líquida aqui nesse trimestre. A estrutura acionária na tela, apenas para informação, na sequência a gente tem o preço desde a última análise, com forte queda no período, sem qualquer vago sentido. Se deixar, a gente vai ter aumento forte aqui de posição. Sem encher linguiça, a gente tem a continuidade da melhoria no trimestre, na tela os destaques da estratégia e o passo a passo tomado, para dar um pouquinho mais de cor, para a galera ver o que foi feito, o que tem para ser feito, qual é o andamento, qual é o direcionamento, me chamou a atenção a possibilidade de maior foco no internacional, agora que a gente tem a operação resolvida no que tange estrutura de capital, e os estoques lá do Brasil que estavam bem complicados, e especialmente a contratação de pessoas para o time com o know-how no exterior, sem tentar inventar a roda e descobrir como é que se faz o business aqui de chinela havaiana e por aí vai no exterior, contratando a gente que tem aquele know-how que já sabe como fazer isso, justamente possibilitando a entrada e fixação, criação do valor da marca no mercado internacional. Na continuidade da dinâmica de melhoria financeira, a gente tem na tela os pontos principais, culminando ali na retomada da posição de caixa líquido, algo que eu citei como bem possível no aquecimento do terceiro trimestre de 2024 e nas lives do canal. Geração de caixa líquido, consistente e robusto, apenas acompanhamento hoje em dia, é possível que a gente pare de postar aqui o quadro e tal, porque já não é mais uma questão tão relevante, agora é basicamente rodando normal, isso daqui não precisa mais ter a ponte da abertura. Posição de caixa líquido na tela, a gente deve reduzir consistentemente o olhar mais aprofundado nesse ponto também, com resolução completa da questão de estrutura de capital, como a gente faz, por exemplo, na loja Renner, se mantém com caixa líquido consistentemente, a gente não fica olhando ponto a ponto daquilo ali. Dinâmica do ciclo de negócios na tela, mostrando as várias etapas da cadeia produtiva, também deve ser a última vez que a gente acompanha isso daqui, não havendo mais a necessidade de tanta granularidade ali em controle, de tamanho de estoque e por aí vai, a gente deve ter alguma ideia de cell lean, cell out, mas é basicamente isso que a gente deve continuar daqui para frente, as análises devem ficar bem mais concisas da APAGATAS. Passando as operações, e aí eu falo Brasil e Internacional, na tela a gente tem as margens brutas e EBIT do Brasil, para visualizar a trajetória, claramente muito positiva hoje em dia, com espaço para continuidade da evolução. O resumo do Brasil é o que segue aí, apenas para a informação, nada que chame muita atenção, é outro pedaço aqui que a gente deve ter a cada vez, é interessante mais os dados ali do lado, os escritinhos ali do lado do que propriamente número e tal. Margens brutas, margem bruta e EBIT da Internacional na sequência, ainda apanhando com bastante trabalho a ser feito, mas com possibilidade agora de direcionamento para isso, dado que o cerne aqui da operação foi resolvido. Resumo de Internacional, sequencialmente também é apenas para a informação, e aí eu volto a reforçar, é importante ali o que é relevante, é interessante, são os escritos ali do lado, dando detalhes da operação. Por último, e de modo separado, a gente tem a Rothschild, afastando-se positivamente do break-even do EBIT dos últimos dois meses, crescendo consistentemente, evolução contínua e consistente, começando a carregar com mais força o próprio peso, e contribuir para o consolidado, não nesse trimestre especificamente, mas o consolidado, quando a gente olha o resultado anual, a gente deve ter cada vez mais ela contribuindo todo ano para o resultado da operação. Indo ao do Diligence, vale lembrar que o resultado ainda vem levemente afetado, pelo período de reestruturação, então a gente tem algum nível ainda de evolução já contratada, que deve afetar positivamente a operação no futuro. A gente vê uma receita líquida de Havaianas, com crescimento de 16,1% ano contra ano, eu boto de Havaianas aqui porque é virtualmente a mesma coisa, consolidado, e quando eu boto de Havaianas aqui tem abertura de Internacional e Doméstico. A margem bruta tem agressiva melhoria, BR e Internacional, atingindo ali no consolidado 47,5%, muito, muito forte a evolução, você pode ver ali os pontos percentuais de evolução no Internacional e no Brasil, Internacional ainda negativo, mas ainda assim com forte evolução. Dinâmica de SG&A, despesas com vendas gerais e administrativas, com detalhes na tela, apenas para o pause, para quem quiser avaliar ali o ponto a ponto, nada que chame a atenção negativamente, isso a gente vê porque o EBITDA vem com forte melhora. Aqui abaixo temos o consolidado, acima temos o Havaianas, eu botei assim porque o Havaianas ali em verdinho tem mais aberturas, incluindo ali EBITDA por par, a parte do Doméstico Internacional, e aí para quem quiser um pouco mais de granularidade, não custava nada fazer, e fica interessante aí, dando uma ideia ali de cada ponto de melhoria. Com muito espaço ainda para evolução, caminho está alinhado. A operação dando lucro líquido no período, com ou sem normalização, não é o foco aqui, mas é algo a mais no momento. Finalizando o resultado, a estrutura de capital, o Brasil e o Internacional, todos com forte evolução, a gente tem ali a estrutura de capital virando caixa líquido, o BR e o Internacional com melhoria contínua, resultado vindo no consolidado bem positivo, que abre o horizonte, bem positivo ainda com bastante espaço para evolução, que abre justamente o horizonte, para a contínua melhoria da operação, e por conseguinte, eventualmente, uma raquetada no preço do ativo. Zero preocupado aqui, a minha posição está aí do lado, 15,34 dobrada a posição, 8,70 dobrada, toda a posição anterior novamente, 7,40, 37,5% de aumento no total anterior. Eu vejo a evolução da operação da operação alinhada, está aí respondendo mais forte agora, agora é basicamente só acompanhar a melhoria contínua, não tem mais aquela questão de U, reestruturada, nem nada disso, nada muito aprofundado aqui. Está a operação com marca forte e resiliente, e resiliência operacional, desculpa, aguentou aí um tranco forte, gestão com visão conservadora e racional, a gente tem a aplicação das medidas ali de acordo com o proposto, vemos continuidade dos resultados, preço estupidamente descontado, mesmo com o momento de aperto, como explicado no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023, agora então com retorno da qualidade, zero de racional precificação, vejo o médio e longo prazo muito positivo para o ativo, se deixar cair, a gente vai ter forte aumento de posição, isso daqui é basicamente dinheiro grátis. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!